A realização de um carrinho solar à base de materiais recicláveis e com um motor e um painel, basicamente, conseguisse agarrar. Neste trabalho, para além de um trabalho autónomo, ganhamos uma certa responsabilidade, um trabalho criativo de juntar a ideia de um com a ideia de outro, que vai formando um grande projeto e isso é importante. O mais difícil foi pôr o carrinho a andar, o mais desafiante foi coronar as rodas com o motor, ou seja, para vencer o atrito, como isto era uma corrida que toda a gente queria ganhar. O trabalho proporcionou-nos muitos benefícios, principalmente o trabalho de equipa e a convivência entre os colegas da turma. Criarem modelos ecológicos de carrinhos, ou seja, um carrinho movido a energia solar e partido de materiais reciclados. E assim, aos alunos é fornecido o mesmo painel e o mesmo motor, tudo o resto é idealizado pelos alunos. Os alunos partem de uma ideia e no final apresentam um produto final. O papel no meio de todo o processo é de facilitador de aprendizagens. Eu apenas vou orientando os alunos, tudo o resto é da responsabilidade dos alunos local. O professor deve abrir a porta, a janela, mas e ser um ponto seguro para os seus jovens abraçarem este desafio. Nesta perspectiva, os jovens têm acesso na escola a imensos projetos e podem fazer as suas escolhas de uma forma mais consciente e de uma forma mais segura. Pois sabem que têm alguém que os vai ajudar e incentivar a optar por um determinado caminho. E assim, aos alunos, todos os alunos, todos os alunos.